Se você chegou até aqui, provavelmente você já assistiu a react da música Ligação perdida do César MC, fit deus Agora, se você não assistiu a react, vai lá assistir a react, essa aqui é a análise E a gente tem bastante coisa pra falar Por onde que a gente começa? O que aconteceu ali? Só uma coisa assim, visual mesmo, assim, pra começar, porque a letra, gente A letra é pesada? É, gigantesca, 10 minutos, quase 11 minutos de música e muita ideia, muita reflexão Mas uma coisa ali, o Babu, viu que ele apareceu no piano ali, né? E tu viu que ele tava com a mão, com o curativo, com a sangue aqui na mão Como se fosse Deus, como se fosse Jesus, né, no caso Isso, Jesus Então, nas músicas que a gente viu, o Babu pode ter sido uma representação de Deus pra ele Com certeza, não, com certeza foi A construção, ela foi feita de uma forma que era mesmo Que era Deus ali, né, tocando, ele falou do homem tocando piano, né, e da música Foi feita essa construção muito, assim, e é legal subverter Ele fala disso na música, né, que embranqueceram Jesus, embranqueceram Deus, enfim, pra vender mais E, de fato, se a gente pegar geograficamente, assim, pessoal, aqui fala um agnóstico, tá? Mas eu respeito muito todas as religiões, é uma coisa que é pra mim Se a gente pegar o estudo, né, as localidades Isso tem teorias que dizem que Deus, que Jesus realmente não foi branco, né Por conta de onde ele estava situado, né, fisicamente aqui na Terra Mas, falando um pouco da minha parte ali, mais quando ele fala do Big Bang Eu falo da minha parte que é o que eu entendo um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais também Eu acho que ele conseguiu explicar muito o que a gente vem tentando fazer com a ciência Ele conseguiu explicar muito bem, assim, sobre as coisas do átomo e tudo mais O quanto a gente vem desvendar, o que é a supernova, o que é os descobrimentos, sabe? E eu achei que o César, ele conseguiu aqui nessa arte Ele conseguiu fazer o paralelo do mundo real com o mundo de crença E por que eu falo isso? Porque, às vezes, muitas pessoas que creem em algo, creem em uma força Elas trazem muito mais a fé delas como resposta do que coisas que a tocam Coisas que a gente consegue explicar, é muito mais sobre a fé E não algo que tem explicação Aqui eu sinto que nessa música o César, ele conseguiu trazer a explicação dos questionamentos Então, dá pra ver ele ali Ele perfilou por todos os pontos Tanto que ele falou, às vezes ele se sente mais crente, às vezes ele se sente mais agnóstico E às vezes ele se sente mais ateu Então, ele perfilou por todos esses caminhos e estudou muito sobre isso Pelo que ele traz aqui na letra, sabe? E, cara, isso é muito legal É a primeira vez que eu vejo uma arte que fala sobre isso tão densamente Explicando as coisas mesmo e trazendo Então, isso aqui é uma aula quase, cara É uma aula, assim E fiquei impressionando Pra mim, nesse clipe, assim, ele trouxe, ele abriu o coração dele com as questões que ele tem E tudo que ele sabe sobre isso, assim E ele, como qualquer ser humano, assim, que não tem, a gente não tem resposta, né? A gente, cada um tem a sua fé e acredita da melhor maneira que gosta, que sente confortável E que quer acreditar naquilo E ele trouxe o lado das pessoas que estão confundas ainda Que não sabem, será que existe, será que não existe Como é que o mundo foi criado, como é que não foi, como é que aconteceu Como é que vai acontecer futuramente também E ele traz muitos questionamentos em relação a isso, assim Ele traz essa angústia, porque uma música longa, uma música densa Que tem muita informação, isso dá essa angústia As facetas dele também, meu amor, ajudam Exatamente, e também o ângulo da câmera, né? Falando em cima, né? A câmera tá de baixo pra cima Então, parece, primeiro, quando eu tive a impressão, assim Nos primeiros segundos, assim, do clipe Parecia que ele tava subindo É uma escadaria, né? Parecia que ele tava subindo em direção ao céu Pode também ser uma... E às vezes ele olha pra cima, né? Às vezes ele olha pra cima Quando ele tá conversando, ele tá olhando pra cima, assim, tipo Exatamente E é interessante, assim, de novo E vamos repetir o César trazendo esses questionamentos pra gente Com o público dele, né? Pra cena E uma música grande de 10 minutos e 55 Que não tem refrão Que não tem... Racionais feeling, né? Que não tem... Racionais feeling É... Que não tem... É uma coisa que pega na cabeça Só, tipo, tu sai, assim, da música... O que aconteceu aqui, né? É... Que que é isso, tá ligado? Uma coisa importante da gente notar dessa arte É que... O álbum como um todo E isso faz muito sentido com o que ele falou no início O álbum como um todo, assim, das três músicas que a gente viu até agora, né? Três, quatro É... Cinco, seis Foram seis Não, foram cinco músicas e um é vídeo, né? É... É... A gente... Ele traz muito questionamentos E isso é uma coisa que alguém que está em crise Que ele anunciou no início que estava em crise A gente tem muito questionamentos A gente não tem resposta A gente tem questionamentos Claro E ele traz... Ele trouxe questionamentos sobre o mercado Ele trouxe questionamentos sobre as redes sociais E como a gente está se portando como sociedade Agora ele traz um questionamento sobre religião E sobre como que a gente está É... Indo em nossa linha Eu gosto que ele se manteve bem É... Não é isento a palavra Mas, assim, ele conseguiu olhar para os dois lados No final, dá a entender Ele está fazendo um convite Para quem não conhece a palavra Para quem conheça E eu que sou uma pessoa Que não tenho curiosidade Porque já estudei sobre isso Já fiz as minhas buscas Eu gostei Eu gostei Ele usou argumentos que falaram comigo Eu acho que isso é o mais legal Sim Entendeu? Que ele conseguiu falar argumentos Que conversam com pessoas que não acreditam Que não têm fé E isso é difícil, gente, de fazer Claro Como fazer esse diálogo? Tipo assim Tu crê num negócio E tu vai convidar alguém Só pelo motivo da fé E de... Porque sim É muito difícil da pessoa que não crê Acreditar e aceitar Claro Agora, ele provou aqui Dentro da música dele Que tipo assim Para te não ter fé Tu tem que crer muito também Com certeza E no que tu está crendo Para não ter fé Sabe? Ele conseguiu botar um ponto de interrogação Assim Em todos os lados Isso foi muito legal Foi muito legal Porque ele também Consegue atingir Todo tipo de público possível A gente consegue atingir Quem acredita Quem tem as suas dúvidas Quem não acredita Que é totalmente ateu Quem é agnóstico Que acredita em alguma coisa Mas não sabe explicar Enfim Conseguiu trazer Toda essa contextualização Todos esses questionamentos também Que contextualiza todos esses setores Assim Mas muito legal Muito interessante Muito legal Mas sim, parabéns mesmo E essa questão aí Que tu falou De... Ai, para ser ateu Também tem que ter muita fé E hoje em dia Né, gente Num mundo assim Que tem muita religião Muitos tipos de religião Realmente Para tu não acreditar em nada Tu tem que defender Muito o teu argumento Porque Para quem também já conviveu Eu já convivi com vários tipos de religião Mas eu também não sei Fiquei em falta de interrogação Ainda estou com um ponto de interrogação Na minha cabeça É muito difícil tu conversar com alguém Que tenha sua fé Independente de qual seja a fé E tentar expor o teu lado Porque sempre vai vir Uma questão emocional Tipo assim Não, mas é que Aconteceu isso E me bateu dessa maneira E tu fica Tá, mas Como que isso vai poder pra mim, né É, uma coisa palpável Não, não Às vezes a gente não consegue entender Mas lógico que isso é a nossa experiência, né Para quem tem a sua fé E para quem sente de verdade Se sente bem com isso Segue a vida É isso aí Acho muito genuíno Acho muito bonito também É, assim A fé, ela ajuda as pessoas Na sua vida, né Teve uma época da minha vida Que eu era muito assim É... Eu era um pouco intolerante mesmo, gente Assim Por quê? Porque a gente sabe Que existem guerras religiosas Tem coisas assim E isso me gerou muita revolta, sabe Do tipo, cara É muito injusto isso E usar o nome de alguém É... Pra fazer coisas ruins, né De alguém bom Pra fazer coisas ruins É muito triste, assim É... Mas hoje eu entendo que Existem pessoas que elas precisam Dessa fé Claro, claro Elas precisam acreditar nisso, né Pra seguir sua vida E isso é bonito Isso faz bem pras pessoas É... E se faz bem pras pessoas É isso que eu quero pro próximo Exatamente Tendo ele religião Eu quero que todas as pessoas Estejam bem, tá ligado Assim como eu quero ficar bem E quero todos próximos Próximos a mim ou não Quero todo mundo bem E eu gostei que ele conseguiu trazer Um assunto que é polêmico Olhando pra si Colocando a sua crise ali dentro E ele... Olha toda a reflexão que ele gerou Cara, são 158 mil pessoas Que estão pensando sobre isso agora Tá ligado? Isso tá... Aqui mora a genialidade do César É... O genial tá aqui É dentro da tua confusão Tu conseguir trazer sentimentos à tona E pertencimento pras pessoas Que estão sentindo mesmo Então, assim... Muito obrigada, vem César Que obra de arte Que obra de arte Parabéns César, se tu vê isso É uma gratidão aí É gratidão Muito obrigado aí, cara De verdade A atista que se destaca muito Por trazer coisa de Deus Muito legal, muito legal Parabéns, gente A todos envolvidos de verdade O César em especial Eu imagino o quanto deve ter sido Foda a luta dele, né Imagino da minha parte aqui Porque faço música Sou produtor Sei como é difícil Ele, como tem uma proporção ainda maior E vivem disso E, enfim Deve ter sido muito mais complicado ainda Então, parabéns de verdade A ele e a todos os envolvidos Que acreditaram nesse projeto Realmente é um projeto necessário Eu não sei quando de novo Eu vou escutar uma música Que fale sobre Deus E fale sobre crença E fale sobre dessa forma Tão densa De 10 minutos Que vai conseguir me prender dessa forma Eu acho que talvez A gente tenha acabado De viver um momento único Na nossa vida Sim De não sei quando Que a gente vai ter mais vídeos assim Então, muito obrigado por isso A todos É mais ou menos isso, pessoal Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreva Que é muito importante pra gente Cada vez mais A gente vai estar trazendo conteúdo Pra vocês, lembrou? Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau Tchau